O texto interdisciplinar, a discussão sobre a violência, especialmente essa violência urbana que vem crescendo nos últimos anos e as consequências dessa violência, entre elas as situações de trauma e os transtornos decorrentes da exposição a trauma em estressores. Com participantes internacionais, entre eles colegas da Suíça, dos Estados Unidos, do Uruguai, da Argentina, tivemos representantes da Organização Pan-Americana de Saúde e também de sociedades científicas internacionais que lidam com essa questão de violência e trauma. É um público bastante amplo, nós temos alunos, especialmente na área de saúde e segurança, e nós temos também profissionais e gestores em saúde e segurança.